Pai, e o Novembro Azul? Novembro não tá azul não, tá vermelho ainda, filha. Meu saldo no banco continua devedor. Eu sei que eu não tô te pagando mesada, mas o Janeiro Azul tá chegando. Espero o Paulo Guedes começar a consertar a economia ou... Não, pai, não tô te cobrando a mesada. Novembro Azul é a campanha de prevenção contra câncer de próstata. Você tem mais de 45 anos. É grupo de risco desse que é um dos cânceres que mais matam homens. Ah não, você caiu nessa? Nessa o quê? Nessa invenção da esquerda, enconchavam com os médicos cubanos de que existe uma justificativa pra enfiarem um dedo inteiro no órgão escritor, que não reproduz e então não é feito pra ser penetrado. Pai, isso não é invenção da esquerda. Ah é? Então por que não tem nenhum youtuber de direita falando disso? Porque eles falam de política, não de saúde. Como não? Vai assistir Olavo de Carvalho pra deixar de ser alienada? Eles inventam esse papo de câncer só pra assustar a gente, que nem fazem com cigarro. Pai, que interesse a esquerda teria no exame de toque? Além da humilhação da nossa masculinidade? Humilhação? É um exame médico. O senhor se sente inseguro? Eu não, porque eu não tenho tendência. Mas o menino nasce meio gayzinho, o pai dá uma surra e conserta ele. Aí ele cresce, vai no médico, toma uma dedada, pronto. Todo o esforço da família é perdido. Ei, eu tô falando com você. Tô ouvindo. Só te encaminhei um vídeo pro senhor entender a importância do exame e cuidar da sua saúde. Tá, eu vou assistir... Drauzio Varela? Tá de sacanagem? Pai... Novembro Azul, não deixe de fazer seu exame. O câncer de próstata ataca à direita, à esquerda e até os isentões. É só isso, doutor? Sim, por hoje é só isso, mas tem que voltar todo ano. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre. Eu posso voltar mês que vem, o convênio cobre.